A Camila é atleta, sempre gostou de praticar exercícios, seja na academia ou até mesmo ao ar livre. Mas durante essa pandemia do novo coronavírus, ela, assim como muitas pessoas, precisou se reinventar e se adaptar ao atual cenário. As academias permanecem fechadas e ela decidiu que não iria parar. Desde o início do isolamento social, Camila segue assim, praticando atividades físicas dentro da própria casa. Quando eu vivi diante dessa quarentena, desse isolamento social, nessa sexta-feira do ponto eu estou há um mês, que eu realmente estou em casa, não saí para nada, mas em nenhum momento eu parei de me movimentar. Sinto falta de correr na rua, mas eu estou conseguindo correr parada mesmo, no mesmo lugar, dá para fazer muita coisa que engole a corrida e acho que o importante é não parar, se manter ativo. Camila explica que usa a criatividade e realiza os exercícios com tudo aquilo que tem à disposição em casa. Eu estou usando o que tem à minha disposição dentro de casa, está ali naquele cantinho, uma cadeira, uma mochila com 5 kg de arroz, um guarda-chuva, onde eu uso como se fosse um bastão para fazer agachamentos e um colchonete para fazer abdominal, burpees. E a internet está me ajudando de uma forma surreal, porque é nela que eu encontro movimentos diferentes, um burpee adaptado ou até mais difícil, movimentos assim que eu não sabia que existiam ou que eu fosse capaz de conseguir fazê-los. Então, eu estou conseguindo me sentir totalmente em forma, totalmente condicionada. E mesmo fazendo exercícios em casa, muitas pessoas desejam retornar às academias, que permanecem fechadas por não serem consideradas como serviço essencial. Aqui na Cidade Azul, manifestações a favor da reabertura já foram realizadas. O Rodinei é gestor financeiro de uma academia aqui de Tubarão e explica que todas as medidas de proteção estão sendo e vão continuar sendo tomadas. Ele diz que a reabertura das academias pode ser importante para a economia e que está disposto a seguir todas as medidas de segurança recomendadas. Preparamos nossa academia para receber todos os alunos dentro das normas do governo estadual para que todos tenham a maior segurança contra essa pandemia. Colocamos à disposição álcool em gel, colocamos máscaras à disposição de todos os nossos alunos, preparamos com espaçamento nossa academia, nosso equipamento está todo com um metro e meio de distância um do outro. Além disso, os profissionais alegam que, neste momento, a volta das atividades físicas é importante para o sistema imunológico. Dentro da fisiologia, que a nossa atividade é extremamente fundamental para fomentar a saúde, aumentar o sistema imunológico, regular o sistema endócrino, aumentar a taxa metabólica basal, diminuir a produção de cortisol, que é um hormônio catabólico, aumentar o GH, enfim, blindar os alunos, as pessoas que estão trabalhando aí fora contra a Covid-19. Nós somos de extrema importância para combater o vírus.